Seguramente a equipe de transição vai nessa direção, na direção de olhar para frente e de olhar também para essas imagens que estão aí, essas pessoas que estão agredindo, xingando, mentindo, invadindo, tocando fogo, depredando. Sim, não há dúvida, aquilo que não foi feito em relação a elas será feito a partir do dia 1º de janeiro. Nós teremos reuniões temáticas a partir dessa semana, foi a proposta que fiz ao atual ministro da Justiça, e essas reuniões irão iniciar, nós esperamos que sejam reuniões produtivas, em que estarão presentes membros da atual equipe de transição com a equipe ministerial vigente. Agora você pergunta, será possível ou poderá haver investigações? Mais do que poderá, deverá. Lembro que no direito poder é dever, então quem pode deve. Então não há dúvida de que essas omissões não irão persistir e isso inclusive estará contido como orientação da equipe de transição, como sugestão à nova equipe de governo, que o presidente Lula ainda vai designar, no sentido de que, por exemplo, Basília, houve uma agressão, o inquérito policial não foi instaurado. A nova equipe vai cuidar de que esse inquérito policial seja instaurado. Se há prevaricação, ou seja, omissão criminosa de atos de ofício no atual momento, é claro que uma nova equipe tem o dever de mudar essa postura. Então aquilo onde houver lacunas, falhas, omissões, conivências, negligências, coautoria, seja lá o que for, é claro que a nova equipe não vai continuar nesse mesmo caminho. E isto vale, repito, é importante, Basília, frisar, inclusive para os atos que estão ocorrendo hoje, que ocorreram ontem, anteontem e assim sucessivamente. Porque se as pessoas que hoje têm a competência não estão fazendo, quem tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, seja ele quem for ou ela quem for, terá que tomar as providências. Então isto é muito importante ter claro. E isto não se trata de retaliação. Isto se trata de aplicação da lei. Nós temos que garantir isso.